Hoje eu vou mostrar para você um repositório em JavaScript implementando a Clean Architecture. E aí, galera, beleza? Eu estava estudando um pouco o assunto de autenticação e autorização na Clean Architecture e acabei achando aqui um repositório em JavaScript, que ele usa lá o servidor Rappi e implementa a Clean Architecture. Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo e fazer um tour rápido? Por esse projetinho aí em JavaScript para você dar uma olhada. Então vamos lá dar uma olhada nesse projetinho em JavaScript que implementa a Clean Architecture. Então esse aqui é o repositório que eu encontrei aqui no GitHub. Ele se chama Node.js, Clean Architecture App. E é desse desenvolvedor aqui, que parece-me que é um francês. Ele se chama Jeremy e parece-me que é CTO de uma empresa chamada Pix, na França. Eu andei dando uma olhada aqui e não entendo nada de francês, honestamente. Mas parece-me que é um serviço de certificação de competência digital. E tem até, parece-me que, conexão aqui com o governo francês. Bom, então esse aqui é o repositório. Aqui ele explica um pouco do DDD, que ele utilizou conceito de DDD também nesse projeto. Em geral, no DDD parece-me que existe esse padrão arquitetural de dividir em interfaces, aplicação, domém e uma camada de infraestrutura. Aqui ele também fala sobre a arquitetura Onion, a Hexagonal, que é Portes and Adapters, do Alastair Coburn. E a Clean Architecture, que a gente tem falado bastante. Depois aqui ele explica um pouco da Clean Architecture. E o que eu achei mais legal é como ele dividiu a aplicação em diretórios aqui. Como ele estruturou a aplicação dele, baseando-se em conceitos de DDD e Clean Architecture. Então a aplicação dele, parece-me que o que ele fez aqui é o seguinte. Dentro de Application, então estão as regras de negócio da aplicação. Então estão os casos de uso e a parte de segurança relacionada com a aplicação. Dentro de Domain estão as classes de domínio, que aqui no caso é só a classe Usuário. E aqui no diretório Infrastructure é que ficariam as implementações das interfaces. Então aqui é comunicação com frameworks e dispositivos específicos. Então aqui seria a última camada, ou a camada que adapta a última camada da Clean Architecture. Depois aqui tem um diretório Interfaces, que é a parte de apresentação. Então eu tenho os controladores, as rotas e os serializers. Aí tem os Node Modules e eu achei interessante aqui que ele dividiu os testes, né? Ele colocou os testes em outro diretório, que é o que eu quero fazer lá também na API do DIY Dev, quando eu tiver um tempinho. Depois tem um Entry Point aqui da aplicação, que é o index.js. Então se a gente der uma fuçada aqui no código, a gente entrar em lib. Não sei exatamente por que ele usou esse nome lib, né? Aqui está praticamente tudo da aplicação. Então você tem as regras de negócio da aplicação, com os casos de uso. Criar usuário, deletar usuário, Get Access Token. Então isso aqui é a parte de segurança da aplicação, de autenticação e autorização. Então se vocês olharem aqui, ele está simplesmente usando esse Access Token Manager. Então não é nenhuma implementação específica, é como se fosse uma interface aqui em JavaScript, da maneira que dá para fazer em JavaScript. E aqui ele gera, então, com esse Access Token Manager, o token, certo? Então se a gente olhar aqui para trás, no Security, então a gente vai ver essa espécie de interface, que é o Access Token Manager. Então tem uma função para gerar o token e uma função para decodificar o token. Depois, então, a gente tem o Domain, certo? Que tem a classe User lá, que é o usuário. E aqui ele também colocou o User Repository, que é a parte de persistência dos dados num repositório. Obviamente aqui não há implementação, é como se fosse uma interface também. Então tem um método para persistir o usuário. Tem um Merge, um Remove, um Get, um Get by Mail e um Find. Então aqui tem também a camada de infraestrutura. Então é aquelas implementações das interfaces, né? Então tem os ORMs aqui, que eu acho que eu não tinha falado anteriormente. O Mongoose para MongoDB. E o SQLize para Postgre e o SQLite. Aqui tem os modelos também. Então aqui o modelo do User, certo? Os tipos de dados aqui, para fins do banco de dados. Isso também aparece aqui no Mongoose. E mais para baixo a gente vai ter, então, repositórios. Então aqui seria, por exemplo, implementando os três tipos de repositório. InMemory, o Mongo e o SQLite. Aqui em Security, então, tem a implementação do JWT Access Token Manager. Então aqui ele faz o Generate e o Decode. Como se estivesse implementando aquela interface, Access Token Manager. Aqui tem o Web Server, que tem a parte de autorização, com o OAuth. E aqui estão as interfaces. Então os controladores. Tem um controlador de autorização. Um Hello aqui. Um Users Controller. Serializers aqui. Para serializar, no caso, o usuário. E olha só que legal também. Eu fui dar uma fuçada naquela Pix, que parece-me que é uma coisa do governo francês mesmo. E é código aberto. Tem um projeto lá no GitHub. Aí eu dei uma olhada e parece-me que lá eles também seguem a Clean Architecture. Dá uma olhada. Então esse aqui é o repositório daquela Pix. Se a gente entrar aqui em API, a gente vai perceber que a estrutura de diretórios segue aquela mesma estrutura daquele projetinho pequeno. Então se a gente entrar em Lib aqui, está vendo? Tem Application. Aqui parece-me que estão os casos de uso. Se a gente entrar aqui em Domain, a gente tem a camada de domínio. E em Infrastructure, tem as implementações aqui das interfaces. Então fica aí. Para você que gosta de JavaScript puro, não gosta muito de TypeScript. Dois exemplos de projeto usando a Clean Architecture. Um projetinho pequeno e um projeto parrudo. Pelo que eu vi lá, esse projeto da Pix é bem grande. Então ficam aí esses dois exemplos de implementação da Clean Architecture usando apenas o JavaScript. Aquele projeto maior parece-me que tem outras linguagens também em outras partes da aplicação. Mas dá para dar uma fuçada também e ver como é que eles implementam essas arquiteturas mais flexíveis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.